Mais um sucesso de Zé Neto e Cristiano, amigo taxista Agora sentado na calçada, quando chegar explico o endereço da safada E tá fazendo isso comigo, pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvindo as minhas mágoas no caminho Rapaz, é difícil demais gostar dessa mulher bandida Quanto mais nós corre atrás, mais é as vida A minha terminou comigo por mensagem Me larga desse jeito, foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tem ruim aqui dentro de mim Vou falar na cara dela, depois de tudo que você fez Eu vou te perdoar Rapaz, é difícil demais gostar dessa mulher bandida Quanto mais nós corre atrás, mais é as vida A minha terminou comigo por mensagem A minha terminou comigo por mensagem A minha terminou comigo por mensagem A minha terminou comigo por mensagem